Muito bom dia a todos. Quero-vos, antes de mais, agradecer a vossa presença e dar as boas-vindas a quem hoje veio de fora visitar esta casa. Queria-vos deixar uma nota prévia sobre a apresentação que vou passar a apresentar e que tem a ver com o seguinte. Ela foi construída como se fosse com o intuito de ser um aperitivo para os trabalhos que seguirão daqui para a frente. E, portanto, tem como objetivo incidir em duas partes fundamentais. A primeira tem a ver com a questão do contexto na qual o plano de negócios da futura unidade local de saúde da Arrábida foi construído e delinear alguns traços muito gerais. E, em segundo lugar, apontar alguns desafios que julgo que teremos pela frente e que terão de ser enfrentados. Ora, de acordo com a literatura, o setor da saúde é atualmente confrontado com três grandes desafios. O primeiro tem a ver com uma alta prevalência de pessoas com múltiplos problemas de saúde, com uma evolução prolongada e que requerem uma utilização frequente de cuidados de saúde. Por outro lado, existe também uma necessidade crescente no sentido de atrasar esse mesmo processo de morbilidade múltipla e, nomeadamente, através de ações com enfoque na promoção da saúde e na adoção de estilos de vida saudáveis. E, por último, uma pressão também cada vez mais crescente em responder às necessidades das pessoas, superando aqueles aspectos de fragmentação, de descoordenação e até mesmo de descontinuidade dos cuidados de saúde. Ora, é, pois, neste cenário que o Centro Hospitalar de Setúbal e o Aces, a Rábida, foram informados da determinação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde em criar a constituição de um grupo de trabalho, tendo em vista a elaboração do plano de negócios da futura Unidade Local de Saúde da Rábida EPE. Esta entidade terá como encargo a responsabilidade assistencial pela população residente nos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal, que, à luz dos censos de 2021, rondavam quase 245 mil residentes e, simultaneamente, continuar a prestar apoio a utentes que tenham origem na área de abrangência da atual ARS Alentejo e dos concelhos a norte do Distrito de Setúbal. Para esse efeito, o grupo de trabalho que foi designado desenvolveu uma metodologia que assentou fundamentalmente em dois pontos-chave. O primeiro, a elaboração de um diagnóstico situacional sobre cada uma das organizações, no sentido de perceber quais seriam as suas dificuldades, fragilidades, os seus pontos fortes, aquilo que tinham para oferecer e aquilo que, de melhor, tinham para a constituição desta nova, futura entidade. Por outro lado, o segundo ponto tinha a ver com a definição de medidas de integração de cuidados de saúde que pudessem, de alguma forma, começar a ser postas em prática. Deixo-vos aqui e ressalvo a missão que emergiu do trabalho realizado e que vou ler. Portanto, a missão desta futura ULS será de assegurar os cuidados de saúde de forma integrada, de acordo com as necessidades da pessoa ao longo do seu ciclo de vida e da comunidade, garantindo um contínuo do processo assistencial, promovendo um melhor conhecimento científico gerador do valor em saúde. O plano de negócios, entretanto, elaborado, assenta fundamentalmente em cinco eixos estratégicos. A promoção da cultura organizacional, a valorização do percurso assistencial do cidadão, a valorização da governação clínica, o incremento da eficiência organizacional e a otimização dos ganhos em saúde, gerando valor para o cidadão e para a comunidade. Destes cinco eixos, estes cinco eixos se assentam em 16 ações e serão operacionalizados através de 34 medidas que, entretanto, foram estabelecidas. Na questão dos desafios, permitam-me uma primeira ressalva. Os desafios que eu vou passar aqui a apresentar, deliberadamente, é entendido não incluir os desafios na dimensão assistencial, por entender que essa matéria será abordada na segunda parte dos trabalhos desta manhã, com outra profundidade. contudo, as quatro dimensões que aqui vou passar em elencar, vou começar pela, na minha opinião, talvez a mais importante, que é a questão da dimensão humana. Ora, estes processos de fusão, determinados por decisões normativas, muitas vezes, e que implica a fusão de entidades, muitas vezes, são suscetíveis de gerar alguma desconfiança, algum receio e, inclusive, alguma resistência. Portanto, não é normal, ou melhor, é frequente, muitas vezes, que as entidades com uma identidade tão própria passem a abordar uma outra organização e tratá-los como nós e eles, e este é, talvez, o primeiro grande obstáculo que a organização tem que resolver. Será, pois, na minha opinião, um dos primeiros muros que terá que ser derrubado. Para esse efeito, acho que um dos aspectos-chave que deverá ser tido em linha de conta é, desde logo, a criação de grupos transversais às duas organizações que sejam criados com o intuito de resolver e pôr em prática as fundações da ULS, pondo as pessoas a falar uns com os outros, olhos nos olhos, cara a cara. Nesta linha de pensamento, considero que existem seis aspectos-chave que contribuem de forma determinante para o sucesso de uma organização desta natureza. a questão da liderança, a questão da comunicação, o estabelecimento de laços de confiança, de relações de confiança, a partilha de conhecimentos, a componente da inovação e a promoção da aprendizagem. Entende-se que estes aspectos serão o motor que permitirão uma melhoria da qualidade assistencial, uma melhoria da experiência do doente, poderão contribuir de igual modo para uma melhoria das relações profissionais e entre serviços, e, de modo geral, para uma melhor saúde laboral. Numa outra dimensão, e salta já desde logo à vista, nomeadamente a dimensão técnica, salta logo desde logo à vista a questão dos sistemas de informação. É fundamental que a fase de implementação da interoperabilidade dos sistemas de informação das duas organizações seja implementado logo o quanto possível, de modo a mitigar constrangimentos comunicacionais ou até a promover, porventura, situações que gerem silos de informação que possam vir a gerar a burocracia. A componente de instalações e equipamentos foi aqui referida, porquê? Porque, de um modo geral, e naquilo que está perspetivado em tempos formais, na realidade dos cuidados de saúde primários, as autarquias vão passar também a ser um player que será integrado neste processo na medida em que assumirá a parte da gestão operacional desta vertente de cuidados. E, desse modo, passará logo a influenciar a qualidade dos serviços que serão prestados. Na componente logística, acho que este é outro dos aspectos fundamentais que é determinante para o sucesso da futura organização. Na medida em que terá que haver um entendimento sobre aquilo que é necessário desenvolver de forma a poder a que a parte logística, nomeadamente de questões de como a farmácia e o aprovisionamento, possam, de alguma forma, responder a toda esta organização. Destaque para esse efeito a questão do mestre de artigos. Por exemplo, neste caso, e estou a referir em concreto o mestre de artigos hospitalar, terá necessariamente de ser revisto na medida que terá que acomodar as necessidades dos cuidados de saúde primários que têm necessidades específicas muito próprias e que, porventura, o hospital não tem e de modo a evitar também situações de duplicação. Os armazéns centrais e na medida que os cuidados de saúde primários deixarão de ser fornecidos pela ARS, os armazéns centrais deverão ter que ser repensados uma vez que passarão a ter a acumular um incremento dos fluxos de saída numa escala muito superior à que atualmente existe. Recordo que no caso do armazén central do centro hospitalar de Setúbal neste momento faz-se ter um fluxo de saída para o Hospital Orpédico Santiago do Otão e para o departamento de psiquiatria que está localizado, cujas instalações estão localizadas na Estrada Nacional nº 10 e, portanto, toda esta dinâmica terá que ser repensada na medida em que irá haver uma maior pressão no sentido de dar resposta às necessidades de todas as estruturas e unidades funcionárias dos cuidados subprimários. Será e, portanto, ressalva-se a questão da necessidade de definição de calendarização de fornecimentos e entregas, a definição de um circuito logístico, nomeadamente quem faz e como é que será feito e até a questão das estruturas, nomeadamente eu aqui destaco a questão da capacidade de frio, refiro-me, por exemplo, ao caso concreto das vacinas, que é uma das necessidades com grande peso na rede de cuidados subprimários e que precisará de ser precisará de ser acomodada nas atuais instalações do centro hospitalar. Outra questão que, por exemplo, se ressalva tem a ver com o facto de como é que será feito a questão do transporte e da distribuição de produtos que requerem capacidade frio, na medida em que, porventura, nós neste momento admito que não tenhamos essa mesma capacidade. Por último, a dimensão financeira. existe, obviamente que aqui será outro dos pontos que constituirá um desafio na medida em que o paradigma de financiamento muda radicalmente na medida em que passamos de um sistema de financiamento assente na produção, no caso dos hospitais, e no modelo populacional, no caso dos estudados subprimários, para um modelo capitacional ajustado pelo risco. Importa, portanto, se calhar, ou será necessário repensar, porventura, questões relacionadas com contratos de prestação de fornecimento e de prestação de bens e serviços, nomeadamente no sentido de serem largados a toda a organização, a toda a futura organização, no sentido de criar escala e condições de maior capacidade negocial e, por outro lado, avaliar quais, por exemplo, os meios complementares diagnóstico e terapêutica e outros cuidados assistenciais que, na dinâmica desta organização, serão passíveis de serem internalizados pela organização que, na medida, até a data da porventura, seriam enviados para o exterior ou para outras entidades. Dito isto, elenco alguns fatores críticos de sucesso para a futura unidade local de saúde da Arrábida. Primeiro, em primeiro lugar, é a questão de definir com clareza de como é que se efetivará o processo de transferência de competências que até aqui têm constituído uma responsabilidade da RSLVT e do próprio Acese e que irão transitar para as três autarquias nos termos consagrados no Decreto de Lei nº 23 de 2019 de 30 de janeiro. Por outro lado, considero fundamental que seja garantido o envolvimento dos principais grupos de interesse que irão interagir com a organização nos processos de tomada de decisão, incentivando uma gestão colaborativa e participada. Por último, e já já foi aqui referido, a existência de sistemas de comunicação comunicantes, fiáveis, seguros e robustos. A questão da comunicação será outro aspecto determinante que deverá ser adequado e eficaz e que abranja toda a organização. E, por último, incentivar e promover o compromisso de todos os profissionais no respeito e cumprimento da missão da Unidade Local de Saúde, implementar um plano de formação de qualidade transparente que abranja todos os setores e todos os profissionais, tendo em vista o desenvolvimento de competências hard e soft, promover a disponibilidade técnica e financeira para apoiar a inovação e implementação de projetos que reforcem a integração de cuidados e, por último, desenvolver ferramentas flexíveis de monitorização da atividade assistencial realizada e de controle de custos. Os meus agradecimentos, obrigado pela atenção e vou passar ao painel que se segue. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.